Existe no INPI um canal de atendimento que você pode mandar dúvidas lá, que é o Fale Conosco. Aqui, ó, vai clicar aqui e aí você vai preencher seus dados e eles vão te gerar uma senha e um protocolo, tá? Em média, em três dias eles te respondem. Algumas vezes eles podem levar até sete dias e você consegue acompanhar. Em média, em três dias úteis eles te respondem. E pra mim, pelo menos aqui quando eu faço a solicitação, a gente em três dias recebe um retorno do INPI. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!